Ai, que quentinho. Ai, é quentinho mesmo. Dá pra comprar coisas boas no outono. E não é? E no Yamaha, é assim que se faz? É sim, mandou bem. Aqui está. Um chocolate quente pra Arinshima. Obrigada. Você quer também, Nadesco? Ah, valeu. Eu vou aproveitar um fogo um pouquinho. Saito, o marshmallow vai queimar se ficar perto demais do fogo. O quê? Sério? Não é tão fácil quanto parece, né? O truque é assar devagar e de longe. Mas eu não aguento mais esperar. Eu quero comer logo. Sei como é. Ei, vamos tirar uma selfie? E aí, vamos lá. 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 Hoje também está coberto pelas nuvens. Já são duas horas. Já são duas horas. Well, vai lá. Hã? Preencha o formulário com o seu nome e com o seu contato, por favor. O check-out é até às 10 horas da manhã. Fique à vontade para usar o que achar na floresta como lenha, tá bom? Tá. Aquela menina veio acampar nessa época do ano? Ah, oito. Essa menina aparece bastante por aqui nessa época do ano. Ah. Ela é pequena, mas pelo visto é durona. Esse lugar é todinho meu. Baixa temporada é tudo de bom. Vou me acomodar aqui. Obrigado. Tchau. Prontinho. Tão gostoso. E até que não tá frio. Acho que não precisa de fogueira hoje. É um saco de fazer. Tá pior do que eu pensei. Mas eu não quero fazer uma fogueira. Dá trabalho e fica com fedor de fumaça. As varriscas queimam e furam as roupas. Antes de juntar a lenha, eu preciso de... Achei. A pinha. Olá! Pinhas são iniciadores de fogo naturais. Pegam fogo com um só fósforo. As abertas e secas queimam bem. Essa... Essa aqui também. Bem sequinha. Mais uma. Pronto. Acho que peguei demais. Mas agora já era. Agora a lenha. Tente achar as mais secas que puder. Se estiverem muito úmidas, elas não pegam fogo. E podem até explodir. Se quiserem comprar, recomendamos ir em lojas de lenha. Os pacotes variam de 300 a 500 ienes. Mas há acampamentos generosos que deixam você pegar lenha de graça pagando a taxa do acampamento. Peguei demais de novo. Já foi. Preparem-se para sentir a ferrugem da minha lâmina. Banheiro. Comece o fogo acendendo o iniciador. Muito quente. Comece a empilhar os galhos mais finos primeiro. Vá aumentando a grossura dos galhos. Deixando espaço entre eles para o ar circular. Abane devagar para fornecer oxigênio. Sei que meu rosto vai ressecar. Eu sei que vou ficar com cheiro de fumaça. Mas nada supera esse calorzinho. Não acredito que aquela doida consegue dormir daquele jeito. Eu já teria morrido de frio. Onde é? Eu já tinha morrido de frio. Aonde você foi hoje? Ah, Lago Motosu. O monte Fuji tá de chapéu. Acontece. Espero que o tempo melhore. É. É... Sakura, aonde essa menina foi? Quando será que ela vai voltar para casa? Acho melhor usar a minha lanterna. Tomei sopa demais. Banheiro. Sumiu. Já deve ter ido para casa, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, você se mudou para Yamanashi hoje, foi isso? Foi. E veio de bicicleta ver o Monte Fuji. Mas se cansou, dormiu demais e... Quando acordou, estava escuro. Olha, por ali é uma descida. Dá para chegar na base da montanha bem rápido. Impossível, nem a pau. Dá muito medo. Por que você não liga para casa e pede para te buscarem? Ah, é mesmo. Ai, meu celular. Eu peguei meu celular. Ele estava aqui, o meu celular. Cadê ele, cara? Ele estava aqui. Cadê o celular? Ah, pera. Celular. E aí, quer comer um ramen? Posso mesmo comer? Mil e quinhentos ienes. Você aceita parcelar em quinze vezes? Eu estou zoando. Não vai ferver ali? Não, a fogueira ia deixar a panela preta de fuligem. Eu não sabia. Você é mó profissa. No quê? Pode usar meu celular, se quiser. Qual o número da sua casa? É que eu acabei de me mudar, então eu não sei. E o número do seu celular? Eu também não faço ideia. Olha só, a água está fervendo. A água está fervendo. Mas é óbvio que ia pegar um resfriado. Obrigada. Ai, que quentinho. Pensando bem, eu sempre acampei sozinha. Será que acampar com outras pessoas é tipo isso? Tá na mão. Obrigada. Lamende curry. Lamende curry. Boa, Titi. Boa, Titi. Boa. Eu, hein? Do jeito que ela come, parece que eu sou Masterchef. Boa. 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 Será que ela tá acampando sozinha? Ela parece menor que eu É, eu acho que ela é mais nova Tem uma carinha de bebê Mas ela é tão incrível Pequenininha e incrível Me fala uma coisa, de onde você é? O que, eu? Eu vim lá de baixo Um lugar chamado Nanbucho Nanbucho? Não acredito que você veio até aqui de bicicleta É que a minha irmã disse Que a imagem na nota de mil ienes É a visão do Monte Fuji no Motosul Subi toda a colina pra ver Mas tinha tanta nuvem que eu não vi nada Ei, presta atenção em mim Você não consegue ver? Tem certeza? Olha pra trás O quê? Eu consigo O Monte Fuji Acabei de lembrar que eu sei o número da minha irmã Eu peço desculpa Pela Idiota da minha irmã É meu agradecimento Não, não foi nada Sério, tá de boa O celular serve pra você levar junto aonde você for Entra no carro Sua coquinha Ai, 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 ai Para, para Eu vou botar o Lame de Kami pra fora Boa noite Não vai pegar um resfriado Boa noite Meu Lame virou um saco de kiwi Ela é bem esquisita Hora de ouvir um pouco de rádio Peraí Thor Esse é o número do meu celular Eu pedi pra minha irmã Obrigada pelo Lame de Curry Na próxima vez Vamos acampar de verdade Tchau, tchau Que doidona Mas... Acho que eu vou adicionar sim Em dois dias começam as suas aulas? Não é pra ficar enrolando E se prepara Ah, relaxa Ah, ô mana Lá em casa tem alguma coisa pra acampar? Hum... Olha, eu acho que a gente deve ter uma barraca grande Ah, é mesmo? Hum Eu quero ver o Monte Fuji De noite de novo Hum... Não é por nada não, mas... Hum... Você tá fedendo a fumaça Ai, eu tô? Tô indo Tô indo Eu tava vendo na bivac uns dias atrás Acho que cheguei Bom dia, Rin Bom dia Tá bem frio, né? Depois eu vou arrumar o seu cabelo, tá bom? Não vai, não E o lugar do meu sapato é... É por aqui Cantinho do acampamento Queremos acampar! E foi por isso que começamos o nosso clube de atividades ao ar livre em abril Mas a gente tá em novembro E acampamento de inverno não faz o menor sucesso É, é que é bem frio É mais difícil acampar no frio quando você é iniciante Nesse caso eu acho... Que é um combo de barraca com aquecedor fente bem Ah, boa ideia Com um aquecedor de tubo de halogênio de 1200 volts Firme, ele tem uma estrutura com moldura para maior durabilidade e habitabilidade Um teto firme pra manter você em segurança mesmo numa tempestade de granizo Tudo com um prático controlador de temperatura Isso é um kotatsu E aí E aí Obrigado.